E ó, 22, né? 22? Esqueci a dama. 22, 22. A barulheira do carai, mas ela vai seguir. Escreva! É, 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 é. O caralho! Caralho! Deu no ar escuro! Caralho! Não escapou, cara! E assim que esse grupo vai ser lembrado, o grupo que fez acontecer, o grupo que chegou e o grupo que subiu, é isso que tem que dar a nossa cabeça, vamos lá! Todo mundo aqui sabe o que eu estou falando do coração, todo mundo sabe que isso aqui é verdade, só que nós vamos fazer acontecer de novo, não vai ser em palavras, não vai ser só em discurso, vai ser fazer acontecer, porque é assim que esse grupo chegou até aqui, rapaziada! Obrigado! O que é o campeão? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?